Saudações, eu sou o professor Hermson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou te dar opções de adubos baratíssimos e de fácil acesso para você estar usando aí nas suas rosas do deserto. Suas plantas vão explodir em floração e em saúde. Fica ligado nesse vídeo que está imperdível. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de clicar no botão de se inscrever. Já vai se inscrevendo, marca o sininho para o YouTube sempre te avisar quando a gente tiver novos vídeos publicados aqui e também você pode apoiar o canal se tornando membro. Clica no botão de seja membro aqui embaixo e você vai poder colaborar com o canal e dar suporte aos conteúdos que nós carinhosamente produzimos para você. Gente, olha, eu sei que vocês gostam quando a gente traz aqui opções para adubação das suas plantas. Olha que maravilha como é que ficam as minhas aqui. Então as técnicas que eu utilizo, eu estou aqui para transmitir para vocês, para os conhecimentos que eu adquiro com as minhas plantas, eu estou repassando para vocês com todo carinho, para vocês também terem plantas sempre belas e floridas aí no seu jardim, tá? Então você já deve ter ouvido falar em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que são aqueles nutrientes que as plantas mais precisam. E geralmente eles são vendidos por aí na forma mineral, né? Você tem que comprar aí o NPK em diferentes proporções, enfim, tem que gastar dinheiro. Então nesse vídeo aqui eu vou te trazer opções de adubos caseiros, acessíveis, baratos, fáceis, para você estar preparando e vai utilizar aí nas suas plantas e vai ver elas assim, explodindo em saúde e, claro, em floração, que é o que todo mundo quer. Vamos lá? Nós vamos começar com a letra N do NPK. O nitrogênio é aquele nutriente responsável pelo crescimento da sua planta. Ele vai proporcionar aí que os galhos da sua planta se desenvolvam, que o caldex se desenvolva também, que as folhagens fiquem bem bonitas e saudáveis, né? Então o nitrogênio vai atuar em todo o desenvolvimento da planta. E onde é que você pode encontrar o nitrogênio em um adubo aí barato e de fácil acesso? Primeira opção é a opção que muita gente utiliza nas plantas em geral, que é esterco. Pode ser esterco de gado, esterco de caprinos, esterco de galinha. Esse tipo de material pode ser utilizado nas suas plantas, tá? Só que no caso das rosas do deserto, fica aqui uma dica de ouro, uma dica chave. Você não pode utilizar em grandes quantidades, porque a rosa do deserto, apesar dela processar muito bem esse nitrogênio que vem da matéria orgânica do esterco, ela também pode ter problemas de podridão por causa dessa matéria orgânica que fica ali no substrato, que gera fungos que causam podridão. Então ela é sensível ao excesso de matéria orgânica, tá? Então se você vai usar esterco aí nas suas plantas, e lembre-se, o esterco precisa ser muito bem curtido, tá? E ele tem que ser ali no máximo ali em torno de 5% da composição do substrato. Então tá vendo? É bem pouquinho, né? Bem pouquinho que você vai utilizar. Então tem muita gente que coloca muito ali, né? Enche o vaso de esterco, né? Isso aí, ó, a planta inicialmente ela vai dar um boom, ela vai adorar. Só que o problema é que esse esterco em excesso, ele pode causar podridão. Por isso que a gente deve utilizar de forma moderada em pequenas quantidades. Mas o esterco é uma ótima opção de fonte de nitrogênio para você estar usando aí nas suas plantas. Uma outra opção de fonte de nitrogênio é mais simples ainda. E olha que muita gente já deve ter visto por aí, até pessoas da sua família, ali a vovó já deve ter usado isso, que é a borra do café. Sim, a borra do café, aquele restinho do pó do café, resultado ali da feitura do café da manhã. Então você faz o café, aquele restinho que sobra, você pode ali estar usando nas suas plantas. Mas da mesma forma, né? Você deve utilizar com cautela, tá? Você vai esperar a borra do café secar, tá? E aí você vai estar jogando ali no vaso, ali no substrato da sua planta, em pequenas quantidades, tá? Você não vai cobrir toda a superfície do substrato. Você vai colocar uma colher ali de chá e rodear uma bacia como essa aqui, né? Ao redor, sem cobrir toda a superfície do substrato. Se for um vasinho como esse aqui, olha que beleza. Você pode utilizar uma colherinha ali de sobremesa rasa, né? E aí você coloca aqui ao redor. Nesse caso da borra do café, do esteco, você pode estar fazendo essa adubação mais orgânica. Não precisa nem ser com frequência, tá? Você pode fazer uma vez a cada três, quatro meses. Olha só que beleza. É uma das vantagens em relação àquele adubo que você compra mineral lá no mercado, porque você tem que usar com mais frequência. Nesse que eu estou falando aqui, você pode deixar um espaço de tempo maior entre uma aplicação e outra, tá? Tem muita gente que coloca todo dia lá, faz o café e joga a borra nas plantas. Não faça isso. Faça essa aplicação nas suas rosas desertas aí, se for usar, a cada três meses mais ou menos. E lembre-se, a borra do café não pode ter açúcar, tá? Tem gente que já coloca açúcar. Nesse caso aí, não pode usar. E também evite usar o pó do café puro, né? Não usa o pó do café puro porque tem muita cafeína. E a cafeína, ela causa uma constrição dos vasos, principalmente do chilema da planta, que acaba impedindo ela de absorver a água e os sais minerais que ela precisa. Então você vai usar sempre aquele café que já foi diluído, aquela borra ali que é o restante do café que você diluiu, sem açúcar. E aí você pode esperar secar a temperatura ambiente ou no sol. E aí aquele produto seco, você coloca ali em cima do substrato, você vai estar fornecendo uma fonte de nitrogênio. Vamos agora para a letra P do NPK. Sim, eu estou falando do fósforo. Você também tem opções baratas para você estar utilizando aí nas suas plantas. Uma opção que tem até menos fósforo, mas tem altos teorias de cálcio, é a própria casca do ovo. Sim, sabe aquele ovo que você utiliza? Você pode estar moendo essa casca do ovo no liquidificador, deixar ela só um pó bem fininho e você pode aplicar no substrato das suas plantas a cada ali mais ou menos 4, 5 meses. Esse pó da casca do ovo, ele vai dar uma fonte de cálcio, também tem um pouco de fósforo aí para a sua planta e aí ele vai também regular o pH do substrato. Então às vezes o pH da sua planta, o substrato, ele está desregulado por algum produto químico que você utilizou, algum defensivo ou até mesmo excesso de adubo. E aí o pó da casca do ovo, ele vai regular esse substrato, ele vai melhorar a qualidade do substrato. E muitas vezes a sua planta não está se desenvolvendo, não por falta de adubo, por falta de sol, nada disso. É apenas o substrato que está com o pH desregulado. E aí a casca de ovo, o pó da casca de ovo, ele vai te ajudar a regular esse substrato e deixar ele em um ambiente mais interessante para as raízes da sua planta se desenvolver. Lembrando que você não deve utilizar pedaços grandes de casca. Tem gente que quebra o ovo e coloca lá no vaso, isso não adianta nada, tá? E nem adianta também usar com muita frequência. Você deve fazer o pó. Deixa a casca do ovo secar, a temperatura ambiente mesmo, e bate no notificador até virar aquela farinha, né? Essa farinha é que você vai utilizar. E é uma farinha que demora muito tempo para se decompor. Então você vai precisar aplicar de novo só depois de uns 5 a 6 meses. Então mais uma vantagem, você não precisa estar aplicando com frequência. Além de ser barato, você vai se preocupar em aplicar só daqui a não sei quantos meses. Uma outra opção barata que também tem fósforo aí na sua composição é a própria farinha de osso. A farinha de osso é ótima, eu gosto muito de usar nas minhas plantas. Então você, tem gente que só usa farinha de osso e tem plantas muito bonitas. Então a farinha de osso realmente é um adubo que eu recomendo muito você utilizar. A cada 2, 3 meses, coloca uma colherinha ali em cada vaso das suas rosas. Exerta a farinha de osso, vai fazer muito bem para as suas plantas. Por fim, a gente chega no cá, o potássio. O potássio é aquele nutriente que vai fortalecer a sua planta, vai ajudar ela a engordar caldo. Vai ajudar a desenvolver as vagens se você fizer polinização. Vai deixar a sua planta mais resistente a pragas. Enfim, é um nutriente muito importante. E você quer uma fonte barata para você utilizar aí nas suas plantas? É a casca de banana. Sim, a casca de banana é um produto aí que normalmente você joga no lixo. E você pode estar usando nas suas plantas e fornecendo, entre outras coisas, potássio ali para a sua planta. Há duas maneiras de você utilizar a casca de banana nas suas rosas do deserto. A primeira é deixando secá-la ao sol, deixar ela bem crocante, bem sequinha. E aí bater no liquidificador e deixar só o pó. Só aquela farinha, da mesma forma como a gente falou da farinha da casca de ovo. Então essa farinha da casca da banana, você vai jogar ali nos vasos das suas plantas. E você pode estar fazendo essa aplicação aí uma vez a cada 2 meses. Já está de bom tamanho. Uma outra maneira de utilizar é a água da casca de banana. Você vai deixar aquelas cascas de banana de molho em um recipiente fechado durante 2 dias. Depois você vai coar bem para ficar somente a água. E esta água você vai utilizar para regar as suas plantas ali uma vez por mês. Essas são as maneiras que você pode estar utilizando aí a casca de banana. Uma fonte barata aí para você estar adubrando as suas plantas com potássio. E aí, você já utiliza algum desses produtos que eu falei aí nas suas plantas? Tem alguma outra dica que possa compartilhar aqui com nossos seguidores? Deixe aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue no Instagram que está aqui embaixo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.